Olá senhoras e senhores, esse é mais um BGS Play, você que gosta de matar demônios, hoje vamos jogar Devil May Cry 5. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem comigo. E já estamos aqui na tela de início, temos imagens na tela, estou também com o Pikachu, tudo bem? Opa, tudo bem rapaz, tudo tranquilo. Vamos jogar com o menino Nero, cabelinho branco, bigode de fim. Cabelinho na rega, olhe pra mim, olhe pra ela. E já temos cutscene. Caraca, isso parece um formigão, um bom bundão, né? Parece um outro negócio, né, mano? Mas deixa pra lá. Parece uma saúva, maluco. Porra, mas, sabe que tem como matar? Não, é pegadinha, pô, não dá pra matar, maluco. É só pra dar cutscene, isso. Sekiro também teve essa parte, né, pra contar a história que cortou o braço. O cara perdeu o braço, inclusive tem um belíssimo gameplay de Sekiro lá, pra galera assistir. Card na tela. Card na tela. Agora que começou o jogo, né? Agora que começou o jogo, antes era só o Pogrolo. Parece uma bora a bunda dela. Parece uma bala a fim de a bora. Ó, a saúva. Cheio de sangue. E cheio de ódio. Deixa esse bicho pra trás aí. Eita. Te atacou, hein? Mexe com quem tá aqui, ó. Vegetação sanguínea. Que plantinha dourada. Que delícia, né? Que delícia, hein? Ó a fome que deu agora. Opa! Corre, demônio! Valeu, moleque! Se monstri já foi, hein? Menos um. Chegou a van. Partiu, hein? Partiu. Chegou o bonde. Clima da montanha. Quanto tá rolando essa tela aqui, Pikachu? Hã? E você de casa, ingressos da Brasil Gaming Show estão à venda. Mais de 50% de desconto. Hora de aproveitar. Vou deixar aqui o link na descrição pra vocês darem uma olhada. Escolher o plano. Ó, tá bacana. Melhor hora pra comprar, Pikachu? É, melhor hora pra comprar. A hora que o ingresso é mais barato. Pode escolher o planilho, pode ser individual, tem mais rápido, tem correria. Ó, é muito legal. E cliente do Banco do Brasil Ouro Car. Tem desconto, amigo. Exatamente. Pois é, tem desconto. Entra uma hora antes. Tem acesso exclusivo na feira. Então aproveita. Você que é cliente do Banco do Brasil Ouro Car, aproveita e compra seu ingresso. Ó, link na descrição. Alô, meu marketing. Tá aí, ó. Tá aí, hein. Alô, Fabinho. Tá aí, Fabinho. Fabinho tá aqui, ó. Ô, Fabinho chegou aí, rapaz. Fabinho, tá bonito hoje. Já que a gente falou de ingresso, Pikachu, a gente vai seguindo o jogo aqui. Lembrar que o Mr. Ocabe esteve na feira, né? Esteve na BGS no ano passado, é verdade. O cara participou, caprichou no jogo, né? Você tem que dar parabéns. Muito bem demais. E esteve lá na feira. Foi muito legal. Você pode até colocar imagens aí. Dá uma imagem aí na tela dele, participando aí da feira, falando com a galera. Queria ter uma espada dessa de verdade. Imagina. Só pra guardar, claro. Pra cortar peixe em casa. Olha como é que ela vem com o pão, moleque. Olha só. Tudo esquisito aí. Igual que foi ver com a bundinha pra cima ali. Pegamos no hotel. Ainda bem. O hotel da Brasilia, bicho. É, o hotel da BGS. Já pediu o seu quarto ali na recepção? Vou pedir meu quarto aqui. Não sei nem o que que é isso, mas vou destruir. A suíte de luz com cama cunhinho. Ih, tem que pegar alguma coisa. Deixa eu examinar aqui. Ah, tá aí. Caralho, peguei um carrapato, mano. Que nojo. Pegou um pouco de gosma. Caralho, que rolou um culto ali bizarro, hein? Culto satânico. Não queremos você aqui, não. Não, não queremos. Não queremos você aqui. Demônio não queremos você aqui. Só o Toninho do Diabo. Esse queremos aqui. Tá aqui, Sandrine. Põe, você tá sabendo. Tá forte, hein? Pô, já era a hora, né? Só entrando na porrada. Exatamente. Ah, eu quero que eu cheguei no boss. Ah, moleque, melhorando o estilo. Ganhou até a conquista aí. Olha a conquista aí. Respirar. Tá com a modinha agora. Não, relaxo. Que a água. Um TNT, um Rivotril. Ah, vem mais, mano. Esse é cilícito. Que saldo bom. Ih, rapaz. Vambora. Sabemos pra trás. Tá vendo? Se eu não examinasse lá o... Só um minutinho que estão me ligando. Alô? Desliga o telefone, porra. Cheguei numa área aqui que a música parou. Então, meu irmão, vai dar merda. Sinal de que vai dar ruim. Ó, sabia que ia dar merda. Ei. Nossa senhora. Que estranho. Todos os movimentos são friamente calculados, né? É, eles pensaram em tudo. Eita, cacete. King Kong é essa porra? Será que depois de eu ganhar dele um pouco ele vai ficando mais puto? Porque ele é capaz. Eita. Aí, nota-se. Tem macete pra ganhar sem filha da mãe? Acho que o negócio tem que bater mesmo. Abriu um buraco na... É o buraco negro aí, ó. Que descobriram aí, ó. Me sugou. Você tá dentro, cara? Caraca, maluco. Acho que ele me matou, né? Ih, não. Tá vivo aí, meu. Morreu. É, morreu. Vou matar, filha da mãe! Tá quase. Morre! Mentira! Que isso! Que isso, moleque! Não tô nem acreditando. Não acredito. Não tô nem acreditando. Eu não acredito. Não, ele vai ressuscitar também, não? Não, peraí. Tá de sacanagem. Não é possível. Fim de papo. Então foi, né, moço? Pikachu! Vamos encerrar, né? Vamos fechar, vamos fechar. Espero que vocês tenham gostado também. Comenta aí o que vocês acharam desse gameplayzinho aqui de Devil May Cry 5. Se vocês jogaram também, quero saber a opinião de vocês sobre o jogo. Quero pedir pra se inscrever no canal, ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo. Tem vídeo segunda, tem vídeo quarta e tem live sexta-feira, 4 horas. Então fica ligado, beleza? Obrigado pela audiência de sempre. Até a próxima. Valeu! Valeu!